Entrei no hospital através de doutor César Sampaio, indicado por uma pessoa que também tem uma profunda admiração por ele. Quando eu cheguei, entrei pela emergência. No resultado do exame, eu não estava com a suspeita de trombose. Aí passei para o doutor Júlio. O doutor Álvaro Lessa, que me acompanha desde maio e cada vez eu me sinto mais assistido por ele. O que mais me encanta nele é a alegria, o jeito dele conduzir o trabalho dele com muita leveza. O remédio eu ajudo, mas se você tem um médico que lhe dê uma boa assistência, acho que contribui também para a sua recuperação. Eles trazem uma paz para a gente, por mais que a gente esteja com esse problema, eles trazem uma paz. Ah, quando ele não vem eu fico muito triste. Ah, doutor, ele não veio, o que aconteceu? Quando ele chega eu me sinto bem. Ela sai, a gente aperta a mão, a gente se dá beijinho, sabe? Ela é além de médica, ela é um ser humano maravilhoso. Ela sai, a gente se dá beijinho, sabe? Ela sai, a gente se dá beijinho.